Agora foi. Vamos lá. Papai! Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Só tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Tudo era pra sempre sem saber Que o pra sempre sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou quando pensa em alguém Só penso em você E aí então se tudo bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo começar Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estãozinho de uma outra casa Não, 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 não Não, 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 não